Bom dia, quem tá falando? É do portal de voz do SBT com o Anderson, por exemplo, que posso me ajudar? É que eu recebi, meu irmão, aqui um negócio do que eu ganhei um carro na promoção aí do SBT. Essa mensagem que você recebeu, é a mensagem de texto ou a mensagem de voz? É a mensagem de texto, Anderson. Ah, a mensagem de texto, né? Você pode ler algum conteúdo da mensagem para a nossa empresa, por exemplo? Olha, o senhor acaba de ser contemplado com um carro zero quilômetro no sorteio do SBT. Ligue agora para este número que aparece na sua tela. É desse jeito. É a sua senha. A minha senha é 079. É, ok. Nesse exato momento, o senhor me repasse o número de seu aparelho com o DVD de sua cidade que você recebeu essa SMS. Pronto. É nesse exato momento, o senhor, o senhor agora... Qual o nome do senhor? É Anderson Cordeiro Filho. Anderson Cordeiro Filho. Olha, Anderson, o que você quer saber mais? Como? O que você quer saber mais? A marca do aparelho é um Delfone. É de qual aparelho? O senhor está falando de aparelho móvel ou fixo? É um aparelho móvel da marca Delfone. É o seu aparelho que o senhor está entendendo em contato com a nossa empresa é 081. Não, deve ser porque deve estar havendo algum cruzamento de linha. O senhor está falando de onde? Não é de São Paulo, não? Você? Estou falando aqui de São Paulo. É Zasco, São Paulo, ok? De onde é? É Zasco, São Paulo. É Zasco, né? Deve estar havendo algum cruzamento, assim, porque eu estou recebendo aqui do seu, é 085 também. E o senhor está falando de São Paulo e São Paulo é 11, não é? Exatamente porque ele está havendo, é senhas computadorizadas, correto? Ah, deve ser porque deve estar tendo, assim, algum cruzamento de linha. O senhor está dizendo que o meio está aparecendo 86? Correto. E agora o seu número aqui está aparecendo é 85. O seu número está aparecendo em linha, correto? Aham, o senhor Anderson. Correto? Estou aguardando. É pago ou prós pago? É prós pago. Prós pago, né? Prós pago. Um momentinho aí que eu retirei, ok? Sim, senhor. Meus parabéns, senhor. Um momento. Eu vou receber meu carro, é? Alô? E se? Alô? A SBT? É, eu queria falar com o senhor Anderson para pegar meu carro. Ok, agora no presente momento, ok. No presente momento, peraí, só um instante. Eu quero falar com o senhor Anderson, rapaz. Aqui é o Leonardo Castelo Branco. Eu sou o gerente responsável pela liberação de sua premiação. O senhor Anderson entrou em reunião agora no presente momento, onde eu fiquei responsável pela liberação de sua premiação. E para que eu possa confirmar no sistema que você realmente é um ganhador, você precisa ler o conteúdo da mensagem e precisa me informar o número com o DVD que recebeu a informação, ok? Eu já lhe disse, eu já lhe disse, tá anotado nas coisas dele. Você falou para o Adécio. Ah, o Anderson. Falei com o Anderson. No presente momento, confere comigo. É, já foi aqui feita a solicitação da informação no sistema pelo senhor Adécio, é, desse número, aonde os computadores informam que o número realmente, ele tá sendo um premiado, ok? Tô entendendo. Pois cadê meu primo, rapaz? Como? Pois cadê o prêmio? Eu quero saber como é que eu vou buscar, meu patrão. Você precisa realizar o cadastro de sua premiação, ok? Mas eu já fiz o cadastro, rapaz. O senhor já fez o cadastro? Eu fiz, agora com ele aí, rapaz. Agora com ele? Eu fiz, estudinho, disse meu nome, disse tudo. Ok, você disse o seu nome, disse tudo, tudo bem. Disso. Só que, para efeito de cadastro de sua premiação, o SBT, ele não está trabalhando com documentos pessoais. Devido no ano letivo de 2008, hackers de internet, miliantes, conseguiram clonar as linhas telefônicas do SBT e passaram a copiar o diálogo com os clientes, aplicando bastante votos no mercado com as numerações. Foi no ano letivo de 98, foi? Foi clonada as linhas telefônicas. Com doença, rapaz. Hackers e meliantes. Rapaz, como é que pode esse meliante fazer um negócio desse? Aplicando bastante votos no mercado, ok? Ah, tá certo. Então foi clonada a linha de vocês. Bom, o SBT escolheu uma forma bem mais prática e segura para efeito de cadastramento dos parabenizados, onde é preciso o ganhador realizar uma pequena doação ao Projeto Teleton Brasil, para que no ato de realizar essa doação, seja efetuado o teu cadastramento e a tua premiação não seja doada ao Projeto Teleton, onde você tem um prazo de 0 a 130 minutos para vir a cadastrar a premiação, não perdendo ela para as criancinhas, ok? Ah, tô entendendo. Eu tenho que dar um dinheiro ainda, né? Não, tenho que fazer uma doação ao Projeto Teleton, onde o teu esforço não será... Rapaz, eu tô achando esse negócio meio estranho. Esse negócio desse... Eu tô achando, porque tu tá me dizendo que é de São Paulo, eu tô vendo bem aqui 085. Tu tá dizendo que eu ganhei um carro, aí eu tenho que dar um dinheiro da doação... Essa numeração que você está vendo, é uma senha eletrônica e computadorizada. Ah, é porque deve ser o hacker. Como? Deve ser o problema do hacker. Não, é uma senha eletrônica e computadorizada, ok? Usada pelo SBT, nesse evento promocional, onde ao acionar essas numerações, você está acionando, é uma alincação gratuita, ok? Ah, tá certo, diretor. Agora eu entendi. Você deve efetuar uma pequena doação ao Projeto Teleton Brasil, para que possa, com o comprovante federal, estar habilitado a receber a premiação. Pois é, através... Como é o nome seu, diretor? O seu nome? Anote aí, Leonardo Castelo Branco. Leonardo Castelo Branco. É, Leonardo Castelo Branco. Olha, escuta bem como funciona. Aonde no comprovante, ele vai ter o nome completo da criança, vai ter o terminal, a data, a hora, o valor, número de controle. Terminal substituiu o teu RG, número de controle, o teu CPS. Após efetuar a doação, o pagamento, o depósito, vai receber esse extrato, que é um boleto bancário, comprovante federal. É comprovante de extrema segurança, onde o SBT escolheu o banco, para efeito de cadastro dos ganhadores, devido ser empresas responsáveis, credibilitadas, para esse autoatendimento, ok? Hum, agora foi que eu entendi. Ah, menino, é complicado, quer dizer que eu não vou receber meu carro agora, não.